Valas, estás pronto para jogar o cala-te-boca, não? Estou prontíssimo. Eu acho que não está. Olhando para o telefone, não querendo encarar. Estás a ser filmado, então te quiseres dizer o deus às pessoas? Em deus às pessoas! Vamos jogar ao cala-te-boca. Cala-te-boca. Lembrar que cala-te-boca são três perguntas difíceis. Só podes dizer cala-te-boca a uma, sendo que se disseres, por exemplo, na segunda, cala-te-boca és obrigado a responder a todas e sendo também que o Profit Jam te vai fazer uma das perguntas. Preparado, Valas? All right, bora. Drone. Profit Jam a pensar o que é que vai perguntar ainda. Pergunta qualquer coisa sobre o Náufrago. Ele parece que conhecia bem o Náufrago do filme. Bom, vamos a isso. Vamos chamar o Drone. Drone. Ah, está aqui. Ok. Primeira pergunta, Valas. Achas que Évora, o teu berço, é uma cidade demasiado pequena para o teu talento? Claro que não. Só? Porquê? Tens de desenvolver um pouco. Tomas. Claro que não. Évora é uma cidade com muita história, muito rica em... Tanto em história como em artistas, em músicos, em pintores, em muita coisa. Claro que não é. Capela dos Ossos. Capela dos Ossos. É um dos exemplos. Templo de Ana. Templo de Ana é outro dos exemplos. Tanto não. Claro que não. Ah, está foi fácil. Ah, fácil. Ah, eu acho que precisamos aquecer ainda. São 9h23. Só chegaste agora. Estamos no Senus a jogar ao Cala-te-Boca com Valas. Vamos ouvir outra vez. Cala-te-Boca. Segunda pergunta, Valas. Atenção do Drone. Sentes que precisas da aprovação de outros rappers no movimento hip-hop e que isso pode condicionar o teu eu, a maneira como te expressas na tua música? Epá, eu gostava de não estar em direto para a rádio para te responder a essa pergunta como me apetecia. Não podes. Claro que não. Acho que cada um deve fazer aquilo que sente que deve fazer em relação à música. acho que hoje em dia há muita intenção de outros rappers e principalmente rappers já que andam nisto há mais tempo e que deviam ter a capacidade de perceber que estão a tentar influenciar e a tentar mudar mensagens e pessoas. Quer dizer nomes? Não, claro que não. Está bem. Para simplificar, acho que devemos fazer aquilo que nos faz feliz e em relação à música e que acho que devemos fazer aquilo que sentimos que somos capazes e que nos identifica para o ponto final, independentemente do que quer que digam outras pessoas. Bom, bom, bom. Ok, ainda não disse cala de boca. Este é o cala de boca e ainda não houve nenhum, que significa que Valas está a portar muito bem. Vamos aumentar a pressão. Vamos aumentar a pressão. Se calhar vamos agora a Prof. Jam, Maria. Vamos a Prof. Jam e deixamos a pergunta muito difícil para o fim. Prof. Jam, já estás preparado? Dá-lhe, Prof. Valas, houve algum episódio durante a gravação do videoclipo? que tu me tenhas gostado mais ou que podes partilhar ou assim? Acho que há aqui uma private. O problema agora é que tens mesmo que partilhar ou então tens de dizer cala de boca. E há uma pergunta muito difícil a seguir, atenção. Há vários momentos que me recordo a terem sido um fartote. Vais teres dizer um, não é, Prof. Jam? Convém-se? Qual é? Até pode dizer cala de boca. Eu sei que as pessoas estão no trânsito, mas calhar podíamos dizer um. Não, foi um videoclipo muito divertido de gravar. Tivemos vários episódios durante as gravações que, não vou estar obviamente a exemplificar, a exemplificar não, a anunciar ou a dizer o que se passou. Mas foi realmente um vídeo que nos divertimos bastante a gravar. Parece um político, Valas, de repente a dar a volta à questão. É sim, tu te safas. Eu vou quebrar as regras. A partir deste momento, até porque eu que inventei este jogo, portanto, eu vou quebrar as regras. Isto para mim foi um cala de boca. Então este és obrigado a responder. Portanto, como tu não respondeste exatamente à pergunta do Valas, vais ter que responder a esta terceira, a quarta pergunta, a pergunta extra. Valas. Espera lá, Maria, temos que criar tensão. Não, só estou a ter que eu não devia ter enrolado. 9,27. Vem aí, Maria. Johnny Valas. Achas que há alguém, neste momento, a fazer mau rap em Portugal? Se sim, quem? É, pá, não, não podes fazer essa pergunta. Não devias ter usado cala a tua boca. Primeiro... Ah, está alguém a dizer-lhe o segredo. É estudante do público, é estudante do público. O manager do próprio jam. Olha aí. Como é óbvio, há... Ai, eu quero novos. Não estou a ouvir agora. Não estás a ouvir. Ah, curiosamente agora não estás a ouvir. Mas pronto. Mas fala, foca-te. Sim, exato. Claro que há. Sim. Há muita gente a fazer rap ridículo em Portugal. Há muitos. Eu não vou dizer porque não me cabe a mim dizer isso. Não posso. Não posso. Fica mal. Isso é uma coisa que no nosso meio, na nossa cultura, digamos assim, é o início de algo triste. De uma guerra. De uma guerra, do que seja, de um bife, de whatever. Eu acho que não vou cair... Aliás, não é acha. Eu não vou cair nisso, obviamente, porque não faz parte de mim enquanto rap. Houve alguém usar dois calas de boca pela primeira vez aqui, certo? Há uma consequência. Eu peço desculpa, mas não posso... Eu percebo. Não, a pergunta é da Maria. Pede-lhe desculpa a ela. Pede-me desculpa a mim. Desculpa, mas pronto. Cala-te boca com valas. Eu acho que isto pede uma pergunta extra. Cala-te boca. A pergunta extra é muito simples. É estás exatamente no sítio onde gostavas de estar neste momento, em relação à tua música, em relação àquilo que é a tua carreira. Ainda não. Acho que estou no caminho certo. Acho que estou a dar os passos corretos. Acho que estou a... Tu com as peças assentes na terra e estou numa boa direção. Mas ainda não cheguei onde quer chegar, não. Pronto. Eu gostei do cala-te boca, mas eu gostei. Foi ótimo. Aguentaste bem. Vamos ao palco. Foi muito bom. Foi muito bom.